Não, não, Taveira, você não vai fazer isso. Nós podemos corrigir nossos planos. O importante é a gente acreditar naquilo que a gente faz. Primeiro, eu vou recuperar o Marcelo pra ele cumprir a missão dele. Mas nós não vamos matar. Por que não, doutora? O momento é único, a oportunidade é perfeita. Taveira, calma. Você não vai fazer isso. Pra nós fazermos grandes conquistas na vida, nós precisamos sonhar e agir. O Gabriel pode ser um grande trunfo pra nós. Não quero me arrepender depois. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou acabar com o Marcelo Montenegro de uma vez. Você não vai fazer isso. Eu vou chugar até a última gota desse sangue precioso que ele teve no pescoço. Eu não vou deixar você fazer isso. Mauro, eu não entendo. Que segredo é esse que você guarda aí nesse laptop? Não tem segredo algum, Simone. Mauro, você me desculpe. Mas o ciúme que você tem nesse laptop... Oh, minha pequenina, se eu tivesse algum segredo, eu contaria pra você. Tá? Tá bom, tá bom. É, falar em contar, não contar. Sabe que eu tenho que ligar pra Pedregulho? Lá pra Terezinha, pra mãe da Lucinha. Ela tá preocupada com a filha. Tá querendo muito falar comigo. Você vai ligar do seu celular pra Pedregulho? Mauro, Mauro, não precisa se preocupar, não. Você já esqueceu, né? Que eu me cadastrei naquele plano da Embratel. Você ligando do celular pelo 21 pra qualquer cidade dentro do mesmo estado. A ligação sai pelo mesmo preço da ligação local. Mas é mesmo? Sim, e tem mais. Porque, além disso, as ligações vêm junto com a conta da minha operadora. Isso, isso facilita a vida da gente, não é? Sem dúvida. Interessante mesmo, sabe? Mas, minha pequenina, por que é que você acha que eu tenho algum segredo? Eu sempre falei tudo pra você, não? Mauro, ó, você... Pera, pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho, a gente já vai conversar. Pera aí, tá chamando. Oi, Terezinha! É Simone! Como é que você tá? Ah, aqui, estamos indo, né, filha? Estamos levando, né? Sei. Não, eu sei, tô falando do celular, sim. Não se preocupe. Aqui vai sair caro, nada, Terezinha. É aquele plano, aquele do 21, não é, em Bratel? Então... Tá, agora conta. Conta tudo. Como é que é? Quer dizer que... O Zé Doito tá morrendo de ciúme do Danilinho com a Lucinha. Olha aqui, um cafezinho fresquinho. Delícia. Bom, eu vou logo pro DPCon. Mas, Beto, toma o seu café direito, vai. Obrigado. De nada. Obrigado, Maria, eu já terminei. Tenho que ir logo pra São Paulo. Eita, Beli. Tchau, vai com Deus. Vou ficar você com ele. Tchau, Beto. Qualquer coisa liga, hein? Pode deixar, não. Ah, Maria, eu... Eu queria ficar aqui e cuidar de você. O que foi, Beto? Eu queria poder dizer tudo o que eu sinto por você. Beto, tá tudo bem? Tá. Tudo bem, eu dou notícias. Tchau. Tchau. Tive a impressão que o Beto queria me falar alguma coisa. Não, Luísa, eu acho que... Acho que foi só impressão, né? É. Noé, eu tava aqui pensando... Quem será em São Paulo que tem alguma notícia do meu pai e da minha mãe? Bom, a mãe da Ana Luz, a dona Simone, que mora no Pacaembu. É verdade. A última vez que eu falei com a minha mãe, uma das últimas vezes, não me lembro se foi a última, ela comentou comigo que ela... ela tinha falado com a mãe dela. É. Ela é mãe da Ana Luz, é da sua mãe de criação, mas não deixa de ser sua avó, né? É. E a avó. E a avó que eu nem conheço ainda. Não é. A minha mãe ficou muito tempo sem falar com ela. É. Ela encontrou agora, recentemente. É. Quando eu tava fugindo. Quero muito falar com ela. Eu tenho o telefone dela. Tem? Tenho. Hoje de manhã, antes de você acordar, eu liguei pra dona Marisa pra falar com ela. E fiquei sabendo que ela tá morando na casa da dona Simone, junto com a Esmeralda. Depois que o Gude e o Bené foram pra Europa. Maria, você lembra... Obrigado. Você lembra do Ernesto? Aquele policial, que hoje ele é marido da Esmeralda? Claro. Claro que eu lembro. Ele foi baleado, Maria. Ele tá no hospital. O quê? Paraplégico. Meu Deus do céu. Deus do céu. A Esmeralda, não é? Tadinha da Esmeralda. Ela deve tá péssima. Que situação. Ela não tá bem, não. Ai, meu Deus do céu. Bom, o telefone dela tá aqui, ó. Liguei hoje de manhã. Ah. Polícia. Polícia. Meu Deus, Maria. Tá cheio de policiais aí fora. Tá cheio de policiais aí fora. Não, Tavira. Não morda. Doutora, mas morder é a coisa que eu mais quero fazer nesse momento. Tavira. Minha cara. Eu tenho uma coisa ótima pra você. Eu tenho espaguete ao suco de leucócitos. Não, não, não. Não me vem com essas besteiras. Eu quero ação. Eu quero mandar Marcelo Montenegro pro mundo das trevas. E eu quero fazer isso com os meus dentes cravados no pescoço dele. Contenha, contenha seus instintos mentorescos. Eu estou avisando. Você me decepciona, doutora Júlia. Não consigo entender porque você quer me impedir de aproveitar essa grande oportunidade. Porque o Marcelo, ele está quase morrendo. Ele está muito pior. Ele passou a noite inteira em observação. O quadro dele está piorando. O pensamento da morte do Marcelo Montenegro, meu maior inimigo, é muito interessante pra mim. Eu não vejo a hora desse grande acontecimento ocorrer. Eu vou vibrar de alegria. Ainda não, Taveira. Eu espero que o soro regenerador consiga curar ele de novo. Porque na primeira vez, quando ele foi atacado pelo Velociraptor, esse soro deu bons resultados. Doutora, por que você quer impedir a morte do Marcelo Montenegro? Pronto. Na hora certa, você vai saber. O Marcelo é forte. Ele tem uma vontade de viver descomunal. Eu acredito que ele vai sair dessa. Mesmo que o quadro dele esteja piorando, eu acredito que ele vai se salvar. Doutora, presta atenção. Acompanhe comigo. De que vai nos servir o Marcelo Montenegro sem memória e nos desobedecendo? Não vai servir de nada. Vai ser como um robô defeituoso. Um robô que não cumpre com o propósito, o objetivo para o qual ele foi criado. Taveira, você pensa curto. Eu penso longe. Eu consigo ver o futuro de diversas maneiras. Eu posso examinar diferentes probabilidades no plano da realidade. Por isso é que eu sou uma cientista. Porque eu consigo planejar o futuro. Nem tudo. Você não conseguiu impedir que o vírus do vampirismo e da licantropia se espalhassem por aí? Você não entende, Taveira. Você não sabe quais são os meus novos planos. Mas, doutora, ele já provou que prefere morrer do que sucumbir aos nossos desejos. Não há mais nada que oferecer em troca. Ele já fez a escolha dele. Ei, não. O que é isso? Você tá louco? Para com muita vida. Você enlouqueceu. Já não chega todo o sangue que eu dei pra você? Ei. Enfim, sói, leão. Vampiro, tu tá ferrado. Eu já finalizei até campeão de vale tudo. Pra mim, você não é leão coisa nenhuma. O gatinho me mata, o bichano frágil. O gatinho me mata, o bichano frágil. Eu não vou servir de jantar pra esse dinossauro. Eu preciso despistar de algum jeito. Eu tenho que agir rápido. O menos que ele me ataque, me devore. O que é que eu faço pra esse bicho me deixar em paz? Eu não posso fazer pra ele parar de me destruir. Não. Tchau, tchau. É claro que eu vou conversar com o Teófilo. Tá pensando o quê? Que ele pode sair por aí ameaçando o filho dos outros? Tá maluco? O Teófilo não se conforma que o Eugênio quer namorar a Ágata, meu amor. Coitada da Ágata. Ela gosta mesmo do nosso irmão. É, mas eu não acho que a Ágata seja tão coitada assim. É, gente, ela nem combina com o Eugênio, né? O Teófilo é uma cabeça dura mesmo. Olha, bota a cabeça dura, viu, Clarinha? Poxa, ele não saca que eu gosto da Ágata de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que eu te amo. Presta bem atenção. Você é muito novo. Você tem muitos anos pela frente. Pra viver esse e muitos outros amores. Portanto, deixa de ser ansioso. Vai com mais calma. É verdade, Eugênio. Se o Teófilo é contra esse namoro, é melhor não insistir, hein? E é, Eugênio. Você tem que procurar um amor que te dê alegria, não sofrimento. Eu também tenho filhos. Mas o gesto dele não se justifica por causa disso. Violência só gera violência. O pai é o seguinte. Nem tão cedo eu vou desistir da Ágata. Eu vou insistir nisso com o Teófilo. Até ele se tocar, cara, de que eu amo a filha dele. Que eu não sou uma espécie de ameaça pra ninguém. É, mas eu não acho que a Ágata seja a menina certa pra você. Você tá causando tanta confusão assim? É verdade. Eu vou dar um pulo no porto pra ter uma conversa com o Teófilo. Não pode ficar assim, não. Sabera, que isso tá me cheirando. Eu não tô gostando. Olha, pai, por favor, não faz isso. Não faz isso. Se você for lá falar com o Teófilo... Poxa, você vai complicar ainda mais a minha situação, pai. Não faz isso, por favor. É, mas isso não pode ficar em branco. Eu vou ter um papo com ele. Pai, não vai. Caramba, eu tô te pedindo. Não vai fazer isso. Sinto muito, filho, mas eu não posso deixar isso passar, em branco. Pai, você vai me complicar. Se for lá falar com o Teófilo, não faz isso. Eu não vou complicar coisa nenhuma. Liga, Liga, Liga. Eu vou lá e vou dizer pro Teófilo, Teófilo, se você continuar fazendo isso, eu vou numa delegacia. Liga. E se eu continuar fazendo, eu bato nele, eu quebro a cara dele. Não vai perder a cabeça com o Teófilo, hein. Liga. Meu Deus, Érica. Você não pode fazer isso comigo. Então, meu gênio, você sabe que pode sempre contar comigo, viu? Aham. Impossível. Esse bicho vai me pegar. E agora? O que vai ser de mim? O bicho tá se aproximando. Eu consigo fugir. O que eu faço? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ou eles. Ou nós. Mutante bom... é mutante morto. Sabe você o que é o amor, não sabe, eu sei Sabe o que é um trovador, não sabe, eu sei Sabe andar de madrugada, tendo a amada pela mão Sabe gostar, não sabe nada, não sabe não Ah, você não sabe não Ah, você não sabe não Noé, Noé, a casa tá cercada Ô Maria, como que esses policiais conseguiram chegar tão rápido? Quem será que denunciou a gente, hein? Eu não sei, não faço a menor ideia, mas a gente tem que sair daqui Rápido, não é? Como Maria, como? A casa precisa ser cara de policiais Ali, ali, se esconde, se esconde nesse baú aí Vai, vai, não dá mais tempo, a gente tem que se esconder Não, não Maria, eu não vou me esconder, não vou deixar você aqui Vai se esconder assim, agora Não Maria, eu não posso deixar você Entra aí, fica quieto Vai, eu me viro Parada, Maria Luz Você está presa por cometer diversos assassinatos, rebelião, fuga de presídio, bem como formação de quadrilha Eu sou inocente Isso quem vai decidir é o tribunal Eu não cometi crime nenhum Olha, é melhor você se entregar, senão eu vou ser obrigado a atirar Você não tinha o direito de invadir a minha casa com esse monte de gente Eu tenho comigo um mandado do juiz E olha, coloca as mãos na cabeça E é melhor você não tentar nada, que eu estou com a casa toda cercada Eu já falei A sua vida de crime se termina hoje, Maria Luz Eu já falei que eu sou inocente E você não vai me prender Você não tem como escapar O que é isso? É mais um truque imutante? Ela deve estar saindo da casa, gente Vamos lá pra fora Meu Deus, cadê a Maria? Não se faça de bobo, amigo Tá me ouvindo? Deixa essa moça ir aqui lá Quando eu chamar do colégio O que é isso? Agatha! Agatha, responde meu pai, velho Ele tá falando com você Agatha, quer fazer o favor de me responder? Não, só não posso ficar conversando agora não, pai Eu tenho que ir pro colégio Ai de você se fizer alguma besteira Que besteira, pai? Não vou fazer besteira não Eu só quero ir pro colégio Bom, eu tô saindo pra pescar Você nem pensa em gazetear aula pra se encontrar com aquele menino topetudo Você tá me entendendo? Ai, eu nem posso matar a aula Eu tenho prova Hoje você tem ideia de ir Agatha, pega leve Tá vendo, Aquiles? Olha só como anda mal educada a sua irmã Isso é um modo de falar com seu pai, menina? Olha, eu não quero botar a linha na fogueira não Mas, Agatha, você tá exagerando também, né? Até você, Aquiles? Seu irmão está certo Depois que você conheceu aquele mitidinho a cientista Parece que perdeu o respeito pelo seu pai Não tem nada disso, pai Eu não quero que você se encontre mais com o Eugênio Olha, pai, ela não vai mais fazer isso, tá bom? E quem me garante? Aquiles, eu acho melhor você ir com sua irmã pro colégio Ah, pai, que isso? Pô, estudo à noite E eu não ia pescar com o senhor? Agora eu vou ter guarda-costas, pai Só assim, minha filha, pra você não me desobedecer Pai, vai pescar tranquilo Vai, eu não vou fazer nada de mais não Tô falando sério Aquiles, vai com você Tudo bem, vamos fazer o seguinte então, pai Eu vou lá, ajudo o senhor a colocar o barco na água E na hora de sair, eu busco a Agatha Pronto Tá bom? Tá bom Não, não, você não vai entrar em conflito comigo Lembre-se de tudo que eu posso proporcionar a você, Taveira Doutora Julia, eu não quero perder as suas iguarias culinárias As suas armas secretas, o seu dinheiro Todo o conforto que você pode me proporcionar Então você não ouse me atacar Mas não é a sua vida que eu quero sugar Eu quero sugar a vida dele Eu quero acabar com a vida do Marcelo Montenegro E é isso que eu vou fazer, doutora Não tente me impedir, porque ele já não serve mais de nada Serve sim, senhor Ele serve Pelo menos ele serve pra uma boa cobaia Mas a gente pode encontrar outras cobaias Livre-se desse estorvo, doutora Além de nos atrapalhar, ele tira a atenção de coisas mais importantes e fundamentais Livre-se dele Deixe-o morrer Você será ovacionada por todas as pessoas que o odeiam Eu não tenho certeza Eu ainda acho que ele pode nos ser muito útil Útil como? Com a Luísca Por exemplo Pra gente pegar a Maria Luísca Isso, doutor Fredo, é um absurdo Céss Por favor, café? Não, não, cafézinho Por favor, fecha a porta Nem todo mutante oferece perigo à sociedade Existem os mutantes do bem E nós temos que saber diferenciar uns e outros Todo mutante é potencialmente um perigo para a sociedade Superpoderes são antinaturais E devem ser extirpados da face da terra Para que fique só a humanidade Tem mutante de espécie alguma Desculpe, eu... Eu tô perplexo Eu conheço mutantes que são pessoas boas Que não merecem sofrer nenhum tipo de violência O que o senhor tá propondo pra equipe? Uma execução sumária? Isso é crime O que eu estou propondo é legítima defesa total Contra a maior ameaça que já apareceu até hoje Para a humanidade A maior prova disso é o que aconteceu com vocês na ilha Os mutantes exterminaram os humanos Não Ainda há um grupo de humanos sobrevivendo na ilha Há mulheres, crianças No laboratório secreto da doutora Júlia No subsolo Há também mutantes do bem soltos na mata Precisando de socorro Nós temos que salvar essas pessoas Quem dá ordens aqui Depois da morte do penteleira Sou eu, Montenegro Agora que a ilha já está isolada Vamos tomar como prioridade A contenção dos mutantes aqui na cidade de São Paulo Nós vamos ser bem objetivos nesse aspecto Da contenção dos mutantes aqui Para cortar o mal pela raiz Pelo amor de Deus Cuidado com essa linha de raciocínio Não são todos os mutantes que são perigosos, sanguinários Há mutantes que são pessoas que têm uma carga de humanidade bem maior do que gente normal que eu conheço Discordo! Bote lembro Basta você dar uma olhada nos relatórios sobre os fatos que aconteceram aqui em São Paulo Enquanto você estava na ilha O caso é muito sério Tenho a menor dúvida De que a melhor forma de lidar com isso É caçando esses mutantes como se caçam animais perigosos A melhor forma de lidar com esses bichos É atirar primeiro Fazer as perguntas depois Hélio, Hélio, para com isso Pelo amor de ser em cima de mim Não vou sim parar, perpétua Eu implorei para você não se aproximar Você me provocou Fez aflorar em mim os meus piores instintos de homem fera Eu vou acabar com você Não, Hélio Hélio, pelo amor de Deus Nós somos amigos, lembra? Amigos Nós somos a liga do bem, lembra? Minha vida Minhas vontades Meus desejos Já não pertencem mais, perpétua Eu perdi tudo quando fui mordido pelo leão Agora eu sou dominado por uma fúria do mal Que me instiga A estraçalhar os meus inimigos Eu não sou seu inimigo, Hélio Eu sei que você não tem culpa de estar agindo assim como um monstro Eu não queria que fosse você, perpétua Avisei para você fugir Mas você insistiu Eu não sabia, eu não sabia Hélio, Hélio me escuta, olha pra mim Sai de cima de mim Sai Deixa eu ir embora Por favor Machuca Eu não quero te machucar também Sai de cima de mim Do meu lado humano quer te soltar Do meu lado selvagem Fala mais alto Não 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 Ai, não sai Não Não Então, Yara, eu te trouxe para o mar como você me pediu As minhas pernas, Cris Estão doendo muito Calma, Yara, devagar Ainda está doendo muito? Ai, está sim Mas vai passar Assim que eu voltar para minha casa O meu lar O mar Queria que o seu lar fosse do meu lado Ai, eu sinto que as minhas pernas vão novamente se transformar em um rabo de peixe É inacreditável Não só o que acontece com você, mas comigo também Eu envelheço muito rápido, você não consegue ficar muito tempo longe do mar Meio mulher, meio peixe Também não é inacreditável que um ovo se transforme em uma lagarta? Que uma lagarta se transforme em uma borboleta? São os milagres das mutações da natureza As maravilhas Mas essas mutações que você está falando são naturais Elas não foram provocadas por experiências de uma cientista Tudo na natureza tem o seu lugar Mas e nós? Criados artificialmente? Qual é o nosso lugar na natureza? Se a natureza permitiu a nossa existência, Cris Então, com certeza nós temos o direito de estar aqui O direito de viver E de ser como somos As minhas pernas de sereia Vão de novo sofrer a metamorfose Eu sinto que meu rabo de peixe vai crescer em contato com a água Cris Obrigada por ter me feito feliz Yara Pela última vez Antes de ir embora Canta pra mim Canta pra mim Canta pra mim Como você mesmo disse, Golias Aqui na ilha É cada um o si Fazia tempo que eu queria me vingar de você Traíra Fugiu da concentração e me deixou lá preso Não é, Gigante? E nem ficou com dor na consciência Logo você que se dizia Tão meu amigo Covarde Traidor Traidor Teve o que mereceu Agora Em questão de minutos Em poucos minutos Seu corpo gelado vai te levar à morte Seu coração vai parar de bater Você vai parar de respirar Os seus órgãos serão petrificados O sangue que corre em suas veias e suas artérias Vão se empedrar dentro de você O líquido precioso A seiva da vida Vai virar pedras de gelo Que coisa horrível Que morte horrorosa Adeus, Golias Semente Como é que você tem coragem de me perguntar uma coisa dessas? Eu não sou capaz de matar ninguém E de mandar matar Você seria capaz? Mãe, a gente tá querendo saber a verdade É isso Eu quero ouvir de você Eu quero que você me diga Eu não quero que termine uma investigação policial E que eles me digam que você é a mandante Eu quero saber de você Me fala Porque eles vão descobrir, mãe E a gente vai ajudar Então confessa de uma vez Você é a mandante, não é? Que absurdo Eu estou cansada de ser acusada pelos meus próprios filhos Eu tô com o saco cheio dessa desconfiança sem cabimento Eu sou a mãe de vocês Vocês me respeitem Vocês não têm o direito Chega Chega Eu não aguento mais Se vocês não pararem com isso É melhor que saiam Vão embora dessa casa Se eu sou essa Assassina monstruosa Que vocês estão pensando Se eu sou uma mulher fria Calculista Capaz de vender a alma pro diabo De fazer qualquer coisa Então saiam Vão embora Somam da minha frente Vocês não têm medo do que eu possa fazer? Uma assassina cruel Não é isso que eu sou? Mas calma que não é pra tanto A gente só tá querendo entender É só isso Se ela ficou tão nervosa Tão descontrolada, Jeanette Porque aí tem Meus próprios filhos Quanta maldade, meu Deus do céu Isso não se faz a uma mãe Eu posso aguentar qualquer coisa Esses mutantes horrorosos Perder a presidência da progênese Menos isso Desprezo dos meus filhos Vocês se viraram contra mim Isso que vocês estão fazendo Tá doendo muito Tá me matando por dentro Para de drama, mãe Eu ouvi muito bem Você pensando que quer se livrar Da agora Do metamorfo, do meduso Não adianta negar Mãe, não precisa se fazer de vítima também Não é pra tanto Eu não estou me fazendo de vítima Eu tô chocada com o comportamento de vocês Me acusando Me julgando Sem nenhum amor Sem respeito Apenas responde, mãe É simples Você pretende se livrar De quem se colocar no seu caminho? Claro que não Isso é Isso é maneira de falar Ou melhor Maneira de pensar Quando a gente fica com raiva A gente pensa essas coisas A gente fala Da boca pra fora Querer esganar um mutante Do mal Não faz de mim Uma criminosa Nem uma mandante Mas de que adianta Eu Eu querer me defender Não é? Nada do que eu disser Vocês vão acreditar Você já tem uma opinião formada contra mim E isso é É muito triste pra uma mãe Mãe, espera Mãe, não é bem isso Mãe, espera Lucas, coitada O que a gente fez? A gente exagerou Ela pode ser inocente mesmo Mãe, por céu Queria que fosse verdade Que ela fosse inocente É o que eu mais quero Mas infelizmente Eu não confio mais Na minha própria mãe Aqui está a nossa independência Com esses ovos Vamos ficar milionários Vamos ter o mundo Aos nossos pés Acho que estás viajando Lobão Ovos de dinossauro Não valem nada Deixa de ser burro Tu é muito ignorante mesmo Isso aqui é uma raridade É um tesouro arqueológico Vale centenas de milhões de euros Deixa eu ver um desses Cuidado com isso aí, cara Eu não entendo Que graça tem isso? Quem é que vai querer um negócio desse? Isso aqui é só um ovo Ovo de dinossauro Tem um monstro aí dentro Sai! Tá aqui Seu ovo milionário Valeu, mulher aranha Foi mal aí, Lobão Foi mal? Foi mal o quê? Foi mal que se tu não fosse a missa aranha aqui Tu ia estar morto agora, tá? Foi sem querer E sem querer o quê? Seu incompetente Isso aqui vale mais Do que a vida inteira de trabalho De um homem comum, tá? Eu tô te dando a chance De nunca mais pensar em dinheiro Nunca mais Eu já vi que não entendeu nada Melhor assim Eu fui com a bufunfa toda Só pra mim Não, 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 não Se tu tá me dizendo Que o negócio é da China Quem sou eu pra contrariar, né? Tô dentro desse senhor Quero me dar bem Tá certo Então vamos pra São Paulo Eu tô louco pra vender Essas belezuras aqui Tu não vai me deixar, né, cobrão? Ô, princesa Tu não ouviu, Lobão? A gente vai ganhar uma grana preta Tu vai isso comigo Não vou te deixar aqui nessa ilha maldita Mas aqui é meu lugar Ainda mais agora que eu tô grávida de você Aqui é o melhor lugar pra deixar meus filhos viverem Mas se a gente for A gente vai ficar rico E eu vou poder dar um futuro melhor Pros nossos bebês Tu vais gostar da cidade Tem aranhas lá Tu vai curtir Eu não vou E você também não vai Ou então pode esquecer de mim E dos seus filhos Nossa, eu não lembrava o quanto um banho de verdade era realmente bom Melhor do que isso é tomar um café da manhã em família Com todo mundo reunido Ia ser melhor se o tio Sócrates e o tio Platão estivessem com a gente, né? Como nos bons e velhos tempos Olha, Tony, você é muito corajoso, sabia? Enfrentar aquela ilha misteriosa Com aqueles mutantes perigosos É muito bom ter um herói na família, né? Principalmente quando esse herói volta pra casa Ó, você aqui perto é segurança Mas eu sou só eu A Cleo mostrou ser super guerreira naquela ilha, viu? Aliás, eu fico imaginando a alegria de vocês de terem visto ela de volta, né? Ô, gente Que cara é essa? Não, nós ficamos felicíssimos com a volta dela Foi uma alegria sem par Inesquecível Até quando ela... Eu não quero falar sobre isso agora Porque senão eu vou começar a chorar no café da manhã Tiago, o que que tá acontecendo? Ô, Tony, não faz a mínima ideia do pé de guerra que tá essa família Eu já não sei quem desconfia mais de quem Ô, é grave, meu A Cleo voltou sem salva Essa era a melhor notícia que a nossa família podia ter E vocês ficam me olhando com essa cara de nada Pô, é... Que nós achávamos que a Cleo tinha sido devorada por mutantes carnívoros, entendeu? Que haviam feito um ensopado com esse corpinho maravilhoso que ela tem Chega, Rodrigo Chega de gracinha Será que alguém pode me contar o que tá acontecendo? Eu explico A Cleo voltou dali achando que essa tal Maria A moça acusada de matar o tio Sócrates É uma heroína maravilhosa Uma vítima inocente O pior é que qualquer um deles pode ser o mandante A tal da chefia Mas quem? Tarcísio Sherlock Batista Holmes entra em campo Vamos ver A Cleo não tem o direito de desconfiar da própria família Ô, Danilete não faria isso O cara é muito alegre Bom, só se foi pela grana Aí pode ser O fofo é totalmente gay Até casou com a Lucinha Tipo, tudo pelo poder, manja Meu filho, quer que entender o que está acontecendo? Alguém daqui da nossa família Está dizendo que um de nós É a chefia O mandante dos crimes E diz também abertamente Pra todo mundo ouvir Que a Maria é inocente E que alguém aqui Armou e comprou pra cima dela Sabe por quê? Pra ficar com a herança da nossa família Você acredita nisso, meu filho? Ô, Tânia, a Cleo falou das desconfianças dela E aí deixou todo mundo assim, a barata Foi isso Regininha sem chance Por essa eu boto a minha mão no fogo É só olhar pros olhinhos dela Pra perceber que ela nunca faria uma coisa dessas Essa aí não tem cara de assassina Nem aqui, nem na China Ó, se vocês ainda têm alguma desconfiança Com relação a Maria Eu acho melhor vocês esquecerem A Maria é uma pessoa maravilhosa O Lucas ouviu os pensamentos dela Pai, não existe possibilidade nenhuma Da Maria estar relacionada a esses crimes A Maria é inocente A Cleo tem toda a razão Eu não tô acreditando Você tá falando isso comigo, meu filho Eu não estou acreditando nessa conversa O que que tá acontecendo aqui nessa família, gente? O que que é isso? Vai me dizer agora também Que você vai começar a desconfiar de algum de nós Da sua família? Tony, você sabe o que que você tá falando Essa mulher que vocês chamam de prima Se ela for inocente Ela vai ficar com a nossa herança Ela vai ser herdeira, entendeu? Ó, mãe, a Maria não será a herdeira A Maria é a herdeira E ela não cometeu esses crimes E vocês precisam entender isso Ó, doutoraria, a dona Irma Pra mim tem carimbo de suspeito na testa Tanto um quanto o outro Pega até os dois juntos Ó, vai ver A chefia não é uma pessoa só Pode ser os dois Brigam pra disfarçar Faz sentido, mito Maria, isso aqui é um complor Só pode ser, meu Deus do céu Todos que voltam dessa ilha Voltam enfeitiçados Parece que tomaram uma poção mágica Deve ser coisa dessa Maria Que enfeitiçou todo mundo É verdade Realmente a Maria Ela enfeitiça a gente Com a alegria dela Com a felicidade Simplicidade Eu vou trazê-la aqui um dia De repente Vocês mudam Esse conceito Que vocês têm dela errado Pelo amor de Deus Me põe, Tato Nada dessa mulher aqui dentro A mulher é uma assassina Procurada pela polícia Rodrigo tem razão Vamos manter essa mulherzinha Longe da nossa família É uma questão de segurança Ela tá querendo o que é nosso Aliás Nós devíamos chamar a polícia O Rodrigo não é flor que se chegue Pode ser o mandante Numa boa Da minha lista mesmo Quem tá fora É só a Cléo Tônia A Lucinha E a Regininha Ou eu É claro, né Ai, gente Eu não tô me sentindo bem Tô sentindo uma angústia Uma palpitação Uma falta de ar Calma, eu tô aqui, tá? Bebe essa unha Senão vai estressar o nosso baby Isso Bebe, bebe Tá vendo? É a culpa dessa Maria Que surgiu das trevas Pra criar conflito E discórdia Dentro da nossa família Essa mulher é um ó Maria Maria Tudo bem? Maria, você tá bem? O que aconteceu? Tudo bem Tudo bem Covardes Atiraram-se em frio Esses policiais Eles vão querer me pegar De qualquer jeito Mas como é que você escapou deles, hein? Ai, eu peguei uns três Que estavam lá fora Nocautei uns outros E tem alguns me procurando ainda Olha, a gente tem que ir embora daqui Esse conteúdo caiu Já não é um lugar seguro Eu sei, eu sei Acontece que tem muito policial lá fora Não é muito policial E eu tô muito preocupada com você Parados Tava toda metida valente Né, Maria? Usando seus poderes mutantes Parecia uma fantasminha Sei que agora quem te pegou Fui eu E se você atravessar mais uma parede O seu amigo morre Sabe você o que é o amor? Não sabe Eu sei Sabe o que é um trovador? Não sabe Eu sei Ah, você Não sabe não Não sabe Não sabe Não sabe Não sabe